Olá e bem-vindos ao margen. Hoje em dia vamos fazer um bandolier. Essa é uma bandolier très simples a fazer. Vamos começar por preparar a bandolier. Vamos fazer uma couture como assim. Depois vamos preparar o tessou. O tessou já tem o termo colante. Vamos aplicar o tessou. O milho. Vamos aplicar o tessou. 15 cm. Vamos aplicar o tessou. 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 Vamos aplicar o tessou. 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 O netanglo, pianto, tortura. e em suíte, vamos fazer um repé, aqui e aqui, por deixar uma pequena abertura para poder depois, vamos ler essa pequena abertura, e em suíte, vamos fazer uma coutura, como se assim, tudo o tudo. E depois, vamos decoupir o tessou, e agora, vamos fazer uma coutura, vamos alas, e agora, vamosury o tessou, A CIDADE NO BRASIL E depois, vamos repassar bem os tessos e as couturas Vamos fermer esta pequena abertura E vamos preparar também a vandolinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E depois, vamos passar uma coutura E depois, vamos passar uma coutura E para terminar, vamos fermer a A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vamos usar um pressão Ou para utilizar um botão de pressão Ou para fazer uma coutura Eu vou utilizar um botão de pressão A CIDADE NO BRASIL 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 E aqui, vamos passar por você Abreado A , e aqui, esqueci ! e atrevento.